Olá, estamos de volta para o último vídeo da série de revisão da interface de trabalho e nós vamos dessa vez explorar a barra de status que fica aqui no canto inferior da tela do AutoCAD. Para começar, eu gostaria de ressaltar esse botão de personalização que fica no canto inferior, na extremidade direita da barra de status e é esse botão que permite que ao clicar a gente tenha a opção de anexar outras opções aqui a barra de status, tá? Então inicialmente eu vou colocar essa opção aqui coordenadas que não está, não vem como padrão acionado, tá? Eu vou acionar e aí ele adiciona aqui esses números que se referem às coordenadas x, y e z. Então como eu estou olhando aqui para as coordenadas já estou vendo que a precisão do meu desenho está com quatro casas decimais. Então eu vou voltar aqui e utilizar unidades, tá? E colocar para duas casas decimais. Então aqui a gente vê que as coordenadas passaram a ter duas casas de precisão. x é o primeiro, é a primeira coordenada, a segunda é a y e essa que continua zero é a coordenada z, que enquanto a gente está trabalhando com desenhos bidimensionais ela não sai de zero, tá bom? Então, inicialmente eu vou desliguei, tá? Todos os controles aqui da barra de status e aí vou comentá-los cada um separadamente. Só vou deixar aqui a opção de mostrar e ocultar a espessura de linha ela vai ficar ligada porque a linha que eu vou desenhar eu preciso que vocês vejam essa linha, tá? Então é importante que ela esteja ligada porque se eu desligar ela vai ficar fina e pode ser que fique ruim a visualização por parte de quem está assistindo o vídeo, tá bom? Então, por esse motivo eu vou deixar ligado, tá? Esse daqui é os objetos da anotação, então são irrelevantes. Isso aqui se refere à aceleração gráfica da placa, então também não devo desligar. Então, começando pelo primeiro botão que é esse que liga e desliga a grade do desenho, tá? Então, a gente aqui, vou apagar essa linha. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar a grade que tem aqui como a tela está preta, então essa grade aparece bem clarinha, né? Então, eu vou mudar aqui a cor de fundo para um cinza para que vocês consigam enxergar melhor. Tá? Agora fica bem mais evidente, né? Essa grade, e aí, ó, ao ligar e desligar, eu desligo essa grade. Mas para que exatamente serve essa grade, né? Essa é uma pergunta. Bom, essa grade pode ser utilizada para muitas coisas, como, por exemplo, alinhar objetos, tá? Serve também para a gente fazer desenhos modulares, tipo, se eu posso configurar a grade, vamos, o espaçamento dessa grade aqui, como a cada 10 centímetros, por exemplo, para fazer desenhos cuja modulação sejam 10 centímetros. E assim por diante. Por exemplo, desenho de galpões, onde eu tenho a modulação de 1 metro, e aí eu posso configurar essa grade e usá-la como referência, como guia, vamos dizer assim, como base para o meu desenho, tá? Então, eu vou desligar essa grade agora, tá? E vou ligar agora o modo ajuste, que na verdade é um snap, né? Não é o objeto snap, é o snap, que são dois comandos diferentes. O snap permite que o meu cursor ande exatamente apoiado nessa grade, tá? Então, se eu clicar no comando linha, e ligar o modo grade, vocês vão ver, vou aumentar bastante o zoom, que é para que vocês entendam o que é que está acontecendo. Como a grade, ela fica dando um pulo, tá vendo? O snap ligado, o cursor só pode andar por cima das linhas de grade. Então, se eu desligar o snap, cuja tecla de atalho é o F9, tá? Vou pressionar F9. Eu esqueci que essa tecla F9, que liga e desliga o snap do AutoCAD, também está sendo utilizada para um outro programa, justamente o programa que está gravando o vídeo. E por isso, eu acidentalmente finalizei o vídeo, tá? Então, vamos dar continuidade daqui por diante. E eu não vou poder pressionar a tecla F9, tá? Então, eu estava aqui desenhando linhas, tá? Com o snap ligado, tá? Para mostrar a vocês que a tecla F9, ou o ajuste, né? A ferramenta aqui, snap, ela pode permitir que eu faça desenhos modulares, tá? Ou seja, o cursor só pode andar seguindo, guiado por essa malha, né? Se eu desligar aqui o F9, então o meu cursor volta ao normal, tá? Mas, ao ligar, ele só vai permitir que o usuário faça desenhos modulares, tá? Até ocorreu aqui uma coisa meio torta, eu nem sei mesmo porquê. Mas, se eu apagar aqui, então, vocês tentem aí, vocês vão ver que não consegue desenhar no outro lugar. Bom, muito cuidado com esse comando snap, tá? Não é com o snap, eu gosto de repetir isso, porque as pessoas confundem. Mas, muito cuidado com esse snap ligado, porque se o zoom estiver muito alto, como aqui, por exemplo, o que é que está acontecendo? Quando você for num comando qualquer, ele vai ficar dando pulos e você, de um ponto da malha para outro, e você não vai enxergar isso, né? Então, muitas pessoas acham que o AutoCAD está com problema. Então, a primeira coisa, quando você não está vendo o cursor assim na área de trabalho, a primeira coisa é pressionar o F9 ou vir aqui e ver se o modo de ajuste, o snap, está ligado, tá? Então, essa é uma dica. Então, vamos apagar aqui e prosseguir. Vou desligar, nesse momento, a nossa grade. E nós vamos agora mostrar o nosso modo ortogonal, o F8, tá? O F8 eu posso pressionar, veja que aqui eu estou com o Auto ligado. E aí, com o Auto ligado, eu só posso fazer linhas horizontais e verticais, tá? Isso é muito importante porque eu posso fazer linhas com medidas bem precisas, tá? Então, se eu precisar, por exemplo, desenhar uma linha aqui de 12 metros, eu comando linha, seleciono um ponto e movo o mouse para o lugar que eu queira que ela desenhe. Se eu quiser ir para a esquerda, eu vou mover o mouse para a esquerda e, se for para a direita, é assim. Vou digitar 12 e Enter, tá? Vou mover para baixo, vou digitar 20, 12 para a esquerda e para cima 20 e Enter, e Enter duas vezes, tá? Então, a gente aqui conseguiu desenhar um retângulo de 12 por 20 de altura, tá? Então, seguindo essa receitinha, utilizando o Auto, usando esse ajuste, é possível a gente desenhar, começar a desenhar plantas baixas, tá? Então, continuando aqui, na sequência, nós temos o modo ortogonal, desculpa, rastreamento polar, tá? Que é um outro comando muito interessante que permite que a gente faça, desenhe linhas com inclinação precisa, né? Vamos supor aqui que eu queira desenhar uma linha que eu venha aqui, ó. Inclusive, ele vem com pacotes de ângulo, né? Inclusive, com os ângulos retos. Então, se a gente clicar aqui nessa setinha do lado, olha, nós temos pacotes com conjuntos de ângulo, né? Esse segundo aqui, ó, ele faz ângulo 45, 90, 135 e 180. Então, além dos ângulos retos, ele faz os ângulos intermediários. Isso é importante porque ele vai cumprir também o papel do ajuste ou do controle ortogonal, né? Como isso? Então, vamos ver. Ele tá ligado aqui, então, eu vou com o comando linha, ó. Então, veja que ele faz um tracejadinho indicando que eu tô com um ângulo reto, tá? E esse ângulo é 270, já que eu tô indo pra baixo. Se eu for pra cima, esse ângulo passa a ser 90, né? Então, vamos supor que eu queira ir pra baixo. Vou digitar aqui 15, por exemplo. E aqui, quero fazer uma linha pro lado direito de 5. Veja que, novamente, o rastreador paulato tá tracejando, dizendo que eu tô com ângulo zero. E aí, eu posso digitar um valor. Vou digitar 5. Mas, se eu quiser um ângulo intermediário, vamos supor 45, que faz parte do pacote de ângulos que tá lá. Ó. Então, eu chego aqui, ele dá um pulo pra mostrar e traceja, dizendo que eu tô no canto certo pra fazer uma linha com 45 graus. E aqui, eu posso digitar o valor e confiar que ele vai fazer a linha com o tamanho certo, o ângulo certo, tá? Então, esse rastreador polar, esse ajuste é muito interessante, tá? Porque ele cumpre o papel de dois ajustes ao mesmo tempo. Ele faz o papel do ortogonal e faz o papel do transferidor, né? Daquela linha que eu posso colocar com ângulo. Se eu escolher aqui um outro pacote, por exemplo, como esse aqui, ó, de 15, 30, 45, ele vai permitir que eu faça linhas, né? Se eu quiser aqui, ó, com 15 graus, ó, tá vendo? Ele travou aqui, não é do trave, ele dá um pulinho, né? Pra você saber. Então, se eu quiser agora com 30, ó, e assim por diante. Então, muito versátil esse controle, tá? De precisão. E eu recomendo utilizar ele demais. Na sequência, nós temos aqui esse desenho isométrico, que nós não vamos mostrar agora, tá? Isso é um comando que só serve pra gente fazer desenho isométrico, não é o caso que nós vamos fazer agora. Mas esse aqui de rastreamento, de ajuste de objetos, eu acho importante mostrar. Então, eu vou ligar ele agora. É interessante porque ele só funciona com o Osnap ligado, tá? Se o Osnap estiver desligado, ele não funciona. Porque ele precisa do Snap pra funcionar. Por quê? Vamos supor que eu tenha aqui uma situação, tá? Vou criar uma situação hipotética aqui. Então, olha, eu desenhei essas linhas aqui, tá? E tô querendo desenhar uma linha que ela venha daqui pra cá. Mas eu não sei que tamanho é esse, né? Eu não sei exatamente quanto é daqui pra cá. Então, esse comando permite que eu venha com a linha, desenhe a linha. E aí eu venha aqui na altura da linha de referência, tá? Eu não clico nem nada. Eu vou só... Deixo o Snap medir ele e vou arrastando ele pra lateral. Veja que ele tá fazendo um tracejado, tá vendo? Esse tracejado é pra dar... Me dar a garantia de que se eu clicar aqui, ele vai fazer uma linha com a mesma altura daquela do lado esquerdo. Então, cliquei e aí eu posso fechar, tá? Então, é um ajuste de precisão pra alinhamentos de alturas, né? De alturas e de comprimento, né? Depende da posição que a linha estiver. Então, muito interessante esse ajuste, tá? Essa ferramenta de precisão.